Salam Aleikum, e aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto, assim, dos mais importantes, talvez, eu acho que até eu sempre trouxe aqui pra vocês, talvez um dos vídeos mais importantes que eu já tratei aqui no canal, tá? Que é aquela parceria, o acordo que foi feito entre Irã e Arábia Saudita com a mediação da China, tá? E a gente vai falar um pouco sobre os impactos disso, né? E algumas coisas que podem ser, podem significar esse acordo, tá bom? Então, se você gosta desses assuntos, né? De assuntos estratégicos, geopolíticos, história militar um pouco também, né? Relações interacionais e tudo que tiver a ver, eu já convido pra você se inscrever no canal se não for inscrito, né? Deixar o like no vídeo, que ajuda muito o canal, pro YouTube entender que é um conteúdo bom e mostrar pra mais pessoas, né? E no fim do vídeo, né? Depois deixar sua informação que você tiver, alguma sugestão ou alguma crítica construtiva e também compartilhar esse vídeo com o seu pessoal aí, tá bom? Rapidinho aqui, antes de começar a tratar do assunto, né? Lembrar também o pessoal a responder, por favor, a pesquisa que eu tô fazendo aqui no canal que vai ficar aqui na descrição, tá? E eu vou colocar também, marcado nos comentários, eu acho que fica mais fácil, né? Que é muito importante pra gente fazer o nosso projeto novo aqui do canal que vai viabilizar a gente continuar com o nosso trabalho aqui, tá bom? Então, se você quer continuar ajudando aqui o trabalho do canal, por favor, responde lá, né? E também convidar a quem tiver interesse e puder contribuir também, né? Entrar pro clube de membros do canal, né? E dar a sua contribuição também, né? Se você tiver a vontade e conseguir, tá bom? Então, agora sim, vamos pro vídeo de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Não é novidade pra ninguém, né? Que existe uma grande disputa ali, né? Principalmente em aspectos religiosos, vamos dizer assim, né? Entre a Arábia Saudita e o Irã, principalmente. Mas, mais especificamente, entre o ramo sunita e xiita, né? Que são encabeçados por esses dois países que eu falei. Por conta disso, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente pode falar, teve uma verdadeira guerra fria entre os dois blocos que existem no Oriente Médio, encabeçados por esses dois países. Então, tem o bloco liderado pelo Irã e o bloco liderado pela Arábia Saudita. E eles sempre tiveram ali uma relação meio turbulenta na região. E a gente tem que lembrar também que tem o Israel ali, né? Que complica muito mais as coisas. Isso se intensificou ainda mais, a partir ali de 2014, 2016, especialmente, quando ocorreram algumas coisas que fizeram os dois países tomarem um rumo bem de enfrentamento, né? Inclusive, eles quebraram, eles romperam todas as relações, certo? Inclusive, a própria Embaixada da Arábia Saudita em Teherã foi atacada. Mas, essa situação, ela foi muito prejudicial para todo mundo ali. Todo mundo percebeu. Inclusive, os próprios iranianos e sauditas. De um tempo para cá, especialmente depois da pandemia, eu acredito, né? Pelo menos, eu vi muito mais coisas saindo sobre isso nesse momento. Eles perceberam que isso já estava levando muito, assim, estava sendo muito prejudicial para eles ali, para a região toda, né? Em vários aspectos, né? De segurança, econômicos e etc. Né? Então, começou a ter uma convergência, né? Uma busca por fazer um, pelo menos, um acordo de paz, entre aspas, né? Pelo menos, ter uma reaproximação entre esses dois países que levariam, de uma certa forma, o resto também a ter uma convergência. Desde 2021, o Iraque, principalmente, ele tentou intermediar essas conversas, né? Entre Arábia Saudita e Irã. E teve um certo sucesso. Mas, não conseguiu botar em prática nada mais palpável. Só foram as conversas, né? Realmente, que abriram espaço para que, no começo desse mês, agora, de março de 2023, houvesse uma reaproximação histórica. Não só por ter tido um acordo entre esses dois países, que são muito importantes, não só regionalmente, mas mundialmente. E também, ainda mais, porque foi mediado pela China, no Oriente Médio. Com vários analistas, né? Mostrando que isso pode ser considerado como a confirmação do surgimento da China como uma grande potência. Pelo menos, voltar a ser isso, né? Então, esse acordo é muito histórico, muito forte, muito importante. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E por isso que também fez tanto a UEA por aí, né? Especialmente na mídia internacional. Tá bom? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho em alguns detalhes que eu acho importante a gente levar em conta disso, tá? Mas então, vamos lá. Logo de cara, a gente tem dois principais aspectos que a gente tem que ponderar em cima, né? Sobre esse acordo, né? O primeiro, que é o mais óbvio, né? Que é o literal do acordo. É a aproximação comercial, né? E econômica, né? Que é muito relevante, especialmente na minha opinião, por parte do Irã. Porque o Irã a gente tem que levar em conta, né? Que ele ainda é o segundo país mais sancionado do mundo, né? Ele tem uma série de limitações econômicas globais que afetam muito a economia deles. Apesar de eles terem já se desenvolvido bastante, né? Internamente. Mas, ainda querendo ou não, isso afeta de uma forma ou de outra, né? A limitação do comércio exterior, né? Afeta bastante a economia interna de um país qualquer. E o Irã, mesmo tendo suas respostas, ainda não é legal, né? Então, quanto mais eles puderem se desvencilhar dessas amarras externas, vai ser melhor pra eles. E, com certeza, esse acordo tem muito a ver com isso, né? Porque o acordo lá prevê que os sauditas vão investir no Irã, vão fazer comércio com eles. Então, isso é muito importante. Isso também tem a ver com a parceria da China, tá? Essa parte econômica, comercial, é muito relevante esse aspecto, né? Especialmente a gente pensar que tem uma intermediação da China. Porque a China é o principal parceiro econômico de toda a região. De todos os países do Oriente Médio, a China é o principal parceiro. Então, isso também deve ser levado em conta, tá? Porque, vamos dizer assim, só nesse acordo aqui já dá pra ver uma triangulação muito forte que pode ocorrer. Então, é bem interessante economicamente pros três países, tá? E um segundo aspecto mais direto desse acordo, querendo ou não, é a parte da segurança, tá? Como eu falei, a questão dessa disputa geopolítica que teve entre os dois blocos ali é muito forte. Ela tem gerado grandes prejuízos políticos, militares, né? E econômicos, especialmente na Arábia Saudita e também nos Emirados Árabes, né? Especialmente com a questão do Iêmen, tá? O Iêmen não tem sido uma coisa fácil pra Arábia Saudita, né? Tem demandado muitos esforços, tem cobrado um preço muito caro e não tá tendo, assim, resultado. Os sauditas não estão encontrando um resultado, uma resposta militar, né? Ali tá sendo muito claro que vai ser só através de uma resposta política que só vai ser possível agora com a intermediação tanto da Arábia Saudita quanto do Irã, que são os dois principais atores nessa situação do Iêmen. Então, agora sim será possível, provavelmente, que os lados combatentes consigam conversar e encontrar uma forma de fazer a paz. E, pra perspectiva da Arábia Saudita, isso é de vital importância, porque, em vários aspectos, os roots, né, no Iêmen, tem dado uma dor de cabeça absurda, né? Vamos só parar pra pensar. Naqueles ataques que eles fizeram, especialmente com drones e mísseis, em infraestruturas na Arábia Saudita, eles deram bilhões de dólares de prejuízo, tanto em ações que caíram por conta dos ataques, quanto pela própria destruição causada. Só por isso, já dá pra entender que é uma dor de cabeça, né? Mas, muito mais sério do que isso, na minha opinião, é todo o esforço que os sauditas têm colocado lá. Têm morrido muitos soldados sauditas e de toda a coalizão que eles estão liderando lá, né, com a grande participação também dos Emirates lá. Então, isso tá cobrando um preço muito caro nessa situação toda e eles não tão conseguindo sucesso. Pelo contrário, os roots estão avançando, né? Nos últimos anos, tem cada vez mais avançado. Apesar de que a situação lá tá mais ou menos estagnada. Mas, os sauditas já viram que é melhor resolver essa situação de uma vez por todas. E com a ajuda do Irã, isso vai ser possível finalmente. Então, logo de cara, esses dois pontos principais são os mais fáceis de entender esse acordo. Agora, um outro ponto bastante relevante, na minha opinião também, tem a ver com o último ponto que eu falei, né? Dessa situação de segurança, mas, além disso, também na parte diplomática, né? Política ali da região. Claro que com essa disputa é muito benéfico. A gente pode ver que, provavelmente, a maioria dos conflitos regionais ali serão resolvidos, né? Ou podem ser, pelo menos. Em especial com a questão ali na Síria, em um aspecto, e em outros lugares, né? Não vou ficar me alongando, mas por quê? Na Síria, né? Só resumindo. Apesar de o principal player ali contra o governo sírio ser a Turquia, os outros países árabes também mais alinhados com a Arábia Saudita também têm dado um certo apoio para os rebeldes. Rebeldes e terroristas. Mas o Irã também, sendo um dos apoiadores do governo, tem confrontado. Então, com esse acordo, com certeza, vai trazer a Síria de volta para o estágio político regional ali, né? Isso tem a ver com outra parte que eu queria falar, da parte da Liga Árabe, tá? A Liga Árabe, ela tem sido praticamente uma organização inútil, né? Eu ia falar de uma outra forma, mas assim tá bom. Porque, como eu falei, com a disputa, né? Aquela guerra fria que tinha entre os dois blocos, ela não conseguia nada. Tipo, ela era praticamente inútil. Era só uma plataforma de conversa, mas que não adiantava de nada. Porque os dois lados estavam em uma situação de, assim, de desentendimento, vamos dizer assim, né? Agora, com os dois principais países da região conversando, tendo uma grande convergência, a gente já tá vendo na prática que eles estão trazendo os outros da órbita também, de influência deles, para essa mesma conversão, convergência. A gente pode ver já, por exemplo, que os Emirados Árabes Unidos têm também tido uma postura bem próxima com a Arábia Saudita, né? Não só com o Irã, mas também com a Síria. Inclusive, o Bashar al-Assad, o presidente da Síria, foi em viagem para os Emirados Árabes Unidos. E, então, assim, a gente pode ver que vários desses países estão seguindo essa linha de raciocínio, tá? Isso é muito positivo, né? Inclusive, o próprio presidente da Liga Árabe, ele comentou que esse ponto extremamente benéfico para a Liga, que, finalmente, com essa união toda, árabe, vamos dizer assim, né? Árabe não, né? É, muçulmana. A Liga Árabe, ela pode voltar a ser algum player relevante. Ela pode ter alguma utilidade, finalmente, porque os atores ali podem, finalmente, conseguir trabalhar em conjunto, né? E também, em unisono, para fora, né? Que é um dos grandes pontos dessa questão aí, que eu vou falar mais para frente, acho que o ponto crucial, tá? Que tem a ver também com o Israel e com os Estados Unidos. Mas, já, já a gente vai falar disso. Agora, por que a China está tão interessada nessa aproximação aí, né? Como eu já falei um pouco na parte econômica, na verdade, a parte da China é muito econômica, mas também tem a ver com a questão da estabilidade da região. Como eu falei agora há pouco, né? Com todas essas questões das guerras, né? E das pazes, né? Vamos dizer assim, sendo feitas ali. A região vai ficar muito mais estável, né? Que todo mundo sabe, que todo mundo, quando já pensa em Oriente Médio, já pensa, né? E naquele barril de pólvora que é, com razão. Agora, com essa movimentação toda de apaziguamento, na verdade, a situação na região vai ficar muito mais tranquila, né? Muito mais estável. Isso é ótimo para os negócios, para todo mundo. Por isso que os Estados Unidos também já falou que gostou disso. Mas isso é crucial para a China. Porque, como eu falei, ela é o principal parceiro econômico de todos os países na região. E para ela é extremamente vital, não só pela questão ali de importação, né? De receber todos os insumos que ela recebe dali, especialmente o petróleo, e de tudo que ela manda para lá, né? Mas também, se a gente for pensar, por conta de todos os investimentos que ela faz na região, né? Especialmente com infraestrutura, por exemplo. Que se um país que está em uma situação bem instável, qualquer infraestrutura dessas pode ser atacada, né? Então, para a China é muito interessante que eles estejam em uma situação bem tranquila. E eles estão trabalhando nisso. Inclusive, tem uma parte da análise feita nessa situação toda, é de que os chineses estão conseguindo costurar esses acordos, né? Ali na região, não só ali, né? Mas ali é o foco hoje. Por conta da preocupação séria. Em falar, você quer o quê? X? Tá, você quer o quê? Y? Tá bom, vamos fazer aqui um XY aqui, né? Um Z, vai. Que atenda aos interesses dos três, incluindo a China. Isso tem sido muito, assim, honesto da parte da China com esses outros parceiros. Então, tem sido muito positivo, tá? Isso é o que grandes analistas estão falando, tá? E eu concordo, de acordo com o que eu vi, é isso mesmo que eu tenho visto, tá? Quer dizer, de acordo com o que eu vi, é isso mesmo que eu tenho entendido. Então, pra eles é muito importante conseguir esses acordos, né? Pra conseguir fazer rolar, especialmente se a gente for lembrar também, a Rota da Seda, né? Que uma parte dela passa ali pela região. Então, é muito interessante que a situação esteja numa condição boa, né? Uma condição bem estável, tá? Então, aqui fica um resumo aí do porquê que a China quer fazer essa parceria, né? Quis fazer, na verdade, porque já foi feita, né? E uma coisa importante também, que eu acabei deixando passar, é que essa parte da China é muito interessante se a gente for pensar no tabuleiro global, porque a gente sempre pensou nos Estados Unidos como o manda-chuva ali no Oriente Médio, certo? Só que, de um tempo pra cá, isso não é mais uma verdade, né? Os Estados Unidos, eles têm retraído da região ali com até uma certa intensidade, né? Especialmente, assim, na minha opinião, principalmente depois da queda na queda do Afeganistão, né? Na queda de Cabul pro Talibã. Apesar de não ser no Oriente Médio, faz parte do mundo islâmico. E isso teve uma repercussão muito forte ali, né? Então, os Estados Unidos demonstrou fraqueza e, por conta disso, muitos desses atores do mundo árabe, vamos dizer assim, estão repensando a forma de tratar com os Estados Unidos, tá? Isso eu vou também falar daqui a pouquinho, um pouco mais a fundo. Mas, o que eu quero dizer aqui agora é a dinâmica, como ela mudou. Os Estados Unidos já não apita mais tanto lá, apesar de ainda ser muito importante, né? Porque tem muitas bases militares lá. Mas ele não apita mais tanto e a China tá ganhando um espaço muito grande. Até por conta desse ponto que eu falei agora, né? De como eles estão lidando, assim, diplomaticamente com esses países. E é interessante notar também que eles estão ganhando um pouco espaço da Rússia, né? Agora. Porque a Rússia, com essa questão toda na Ucrânia, eles tiveram que, assim, prestar um pouco menos atenção ali no Oriente Médio pra prestar mais na Ucrânia, né? Óbvio. Então, é interessante a gente ver isso, como a China tá conseguindo se inserir naquele contexto, ganhando espaço dos outros dois principais atores, né? Então, isso é muito interessante. Uma coisa que é importante a gente destacar também, é que a gente tá olhando bem positivamente, né? Muita gente tá olhando positivamente esses acordos, mas a gente tem que entender também que pode ser que os sauditas, principalmente, mas também os Emirates, eles estejam aproveitando mais isso como uma forma de aumentar o seu poder de barganha quando for negociar com os seus parceiros do Ocidente, tá? Pode ser que eles estejam fazendo isso meio que só pra fazer uma média ali, né? Com o pessoal do Oriente, né? O Irã, a China, tudo mais. Mas ainda interessados no Ocidente, tá? Porque muita gente, incluindo eu, tem entendido essa aproximação toda como realmente um redirecionamento desses países para o Oriente, tá? Esse é o caminho mais lógico, mas pode ser que não seja o caso, né? Pode ser que eles só estejam querendo fazer uma média e ganhar um poder de barganha, né? Poder negociar de uma forma um pouco mais benéfica pra eles, especialmente com os Estados Unidos, né? Mas também com Israel, tá? Mas principalmente com os Estados Unidos. Agora sim, eu vou falar um ponto que eu comentei, que ia falar, né? Que acho muito relevante. Seguindo o que eu acabei de falar nesse último corte, eu não acho que seja só essa barganha, porque especialmente a Arábia Saudita, ela já vem dando vários indícios, já nos últimos anos, de que eles estão de saco cheio do Ocidente, especialmente dos americanos. Se vocês lembrarem, ano passado, quando o Ocidente começou a boicotar a Rússia, principalmente o petróleo deles, o gás, eles foram achando que a Arábia Saudita ia bancar, falaram, não, a gente manda o petróleo pra vocês, né? Só que os Estados Unidos foram de uma forma meio arrogante até, pra cima deles, tipo assim, vocês vão fornecer o petróleo que a gente tá querendo, no lugar da Rússia, né? Tipo, vai compensar a Rússia. Ou seja, eles iam produzir muito mais e vender no mesmo preço. Não é interessante, óbvio, pra qualquer produtor. E eles falaram, não, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai continuar na nossa. E também, quando os Estados Unidos falou, assim, ficou bravo e foi peitar a Arábia Saudita, vários outros países, né, especialmente da região, foram abraçar a Arábia Saudita. Foram junto com eles, né, especialmente ali, por exemplo, o Bahrein, o Catar, o Kuwait, né, vários outros países ali, o Oman, eles bancaram, tá? E tem várias outras coisas, né, a questão toda lá com o Kershog, né, aquele jornalista que foi morto. Então, tem uma série de fatores que a gente pode analisar que os sauditas estão vendo muito negativamente essa parceria com os americanos, tá? Isso não é de hoje já, especialmente em 2019, ali teve bastante coisas, né? E, então, a gente pode entender que não só os sauditas, mas os árabes como um todo, eles estão de saco cheio do Ocidente. Especialmente se a gente for levar em conta também questões mais culturais, né? Não vou nem entrar na parte de religião, isso aí não é pertinente. Mas na parte cultural, vamos pensar que os árabes como um todo, né, falando de uma forma bem geral, né, bem genérica, eles são mais tradicionalistas, né, para não dizer conservadores. E, então, eles têm uma série de mentalidades que não estão de acordo com a mentalidade mais progressista que está em vigor nos americanos, né, como um todo. Então, na minha opinião, o que me parece é que eles estão vendo o barco começando a afundar, né, e estão querendo mudar de áreas, né, assim, a China está em uma grande ascensão. É aquilo que a gente já discute em vários vídeos, né. Os Estados Unidos estão em decadência, a China em ascensão. Os árabes não são bobos. Eles querem ficar junto com o time que está ganhando, né. Então, eles parecem estar se direcionando para a China, para a Rússia, que é, a gente sabe, são os principais atores daquele movimento todo mundial, né, global, de mundo multipolar. Assim, porque todos os países que não são os considerados de primeiro mundo, né, se é que vocês me entendem, eles entendem que é muito melhor para todo mundo o mundo multipolar, né, o que alguns chamam como a nova ordem mundial, sem saber o que se trata, né, é essa ideia aí, que vai ser muito benéfico para todos os países que estão em ascendência, vamos dizer assim, né, em detrimento desse que a gente tem hoje, que só os países do Ocidente mandam, Estados Unidos e Europa, basicamente. Então, me parece muito isso, muito forte, tá. E se a gente for pensar, ainda na parte cultural, apesar de ter uma grande diferença, né, entre xiritas e sunitas, que isso não acabou com esse acordo, ainda vai continuar, pelo menos parece que está tendo um entendimento de que, acima de tudo, eles são muçulmanos e têm valores em comum, né, e cada um com a sua religião, mas tem muito a ser trabalhado em conjunto, tá, especialmente se a gente for pensar naquele conceito da disputa entre as civilizações, né, de Samuel Huntington, o choque de civilizações, a civilização islâmica é uma só. Então, acho que tem muito a ver com isso também. Eles entendendo que, como um todo, eles são um grande poder mundial. Então, eu estou entendendo dessa forma, tá, não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, claro, né, mas eu estou encarando muito dessa forma, eu estou vendo muito, é, coisas indicando essa linha de raciocínio, tá. Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas qualquer coisa, pessoal, faz a pergunta aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom. Mas, eu acho que deu para pegar a minha ideia. Eu acho que os árabes estão se unindo em um bloco muçulmano, vamos dizer assim, né, para encarar culturalmente, né, especialmente, né, para se reforçar nos seus valores, né, contra o Ocidente, basicamente, né, que ele vai, ele sempre vai vir com questões, ah, direitos humanos, direitos das mulheres, ah, é pauta verde, e os, se a gente preparar para pensar, todas essas pautas progressistas do Ocidente são contrárias ao que a realidade dos países muçulmanos, ou países islâmicos, de uma forma geral, né. Eles são produtores de petróleo, aí você vê, não, é, é, causa verde. Dá para entender o que eu estou querendo dizer, né. Coisa das mulheres, aí a gente tem lá os seus países que são bem mais repressivos, assim como Arábia Saudita mesmo. Uma série de fatores, né. Então, eu acho que tem muito a ser pensado por esse lado, tá. Isso é uma coisa mais discreta que eu enxergo desse acordo, tá. Não sei se vocês acreditam, mas, por favor, eu quero saber a ideia de vocês quanto a isso. Então, só para encerrar, né, a gente pode entender como, é o resumo de toda a mudança de paradigma do mundo muçulmano com relação ao resto do mundo, tá. A gente pode ver isso indo muito contrário também ao Israel, né, que também, não por si só, não por aquela coisa que tinha, por exemplo, no século passado, ah, Israel é o país judeu e tal, não por isso só. Porque também a Arábia Saudita estava vindo num grande processo de aproximação com Israel, e não só eles, né, mas vários países ali liderados pela Arábia Saudita, né. Mas, recentemente, Israel tem tomado alguma, uma postura muito mais agressiva, né, muito mais incisiva em vários aspectos. Não só militarmente atacando, por exemplo, tropas, milícias pró-Irã na Síria, os próprios sírios, né, não só isso. Eles têm tomado posturas muito mais culturalmente, né, ofensivas contra os palestinos, que são muçulmanos, né, os árabes de geral que moram em Israel, e não só eles também, mas os cristãos também, que são uma minoria lá em Israel, mas existem, eles também, o Israel está tendo uma postura praticamente de transformar o país em só judeu. eu estou falando de uma forma bem grosseira, tá, mas não sou só eu que estou falando isso, tem vários especialistas, né, vários analistas renomados mundo afora que estão olhando com preocupação essa postura israelense, tá, então, tanto que isso tem a ver também com essas manifestações gravíssimas que estão ocorrendo ultimamente lá em Israel, tá, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, né, mas eu quero apontar isso tem muito a ver também, é porque Israel especialmente numa visão um pouco mais contrária deles, é visto como um estado vassalo, né, um protetorado americano, e eu acho essa visão bem válida, né, é um protetorado americano ali no Oriente Médio, então, isso também tem grandes impactos, essa situação com esse acordo, né, e aí, tudo aquilo que eu já falei, né, o jogo de poder ali da China, se inserindo, né, a Rússia tendo um pequeno detrimento e os Estados Unidos tendo um grande detrimento da sua posição ali, então, eu acho que com o que eu falei aqui hoje para vocês, deu para entender um pouco de como esse acordo é importante, tá, eu acho que a gente está assistindo a mudança de uma era muito forte, assim, na nossa frente, né, esse acordo aqui, eu acho que é o, uma nova página no mundo islâmico, sabe, na história islâmica, então, isso aqui é muito importante, a gente pode assistir nos próximos anos, né, no futuro próximo, um grande, uma grande mudança de paradigma, uma região muito mais estável e muito mais, com progresso muito maior, né, econômico, assim, de desenvolvimento, né, de tudo mais, e o fim de muitos conflitos ali, se Deus quiser, né, então é isso, pessoal, acho que deu para entender um pouco as minhas ideias e algumas informações que eu quis trazer para vocês hoje, né, então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que tenha sido bom para vocês, né, agradeço quem assistiu até aqui, né, e não esqueça também de já deixar o like, se inscrever no canal quem não for inscrito aqui, né, quem gosta desses assuntos todos, né, também deixar os seus comentários, né, sua informação que você tiver sobre o assunto, qualquer crítica construtiva, qualquer informação, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem você sabe que vai aprender alguma coisa, quem vai agregar no seu conhecimento e é isso, pessoal, né, espero que tenha sido um, que eu tenha podido trazer um assunto que eu acho muito importante de uma forma simples, né, para que vocês possam ter entendido, tá bom? Então é isso, pessoal, hoje não vou enrolar muito, né, agradeço mais uma vez a todo mundo e dou as boas-vindas para quem está chegando novo no canal, né, a gente tem recebido cada vez mais inscritos, novos, né, e eu fico muito feliz com isso, e então, bem-vindo a todos e espero que vocês aproveitem muito o nosso conteúdo, tá bom? Só lembrando também, assistam os vídeos mais antigos, porque a gente tem muita coisa que ainda é bastante pertinente, mesmo sendo de um tempinho atrás, tá, então eu recomendo que vocês deem só uma passada a ver o que vocês acham interessante e assiste lá, né, a gente tem alguns vídeos antigos que ainda são, que tem informações que são muito ligadas ao que está rolando ainda, tá, apesar de já ter um tempinho, então, convido vocês a assistirem lá, tá bom? Lembro também, mais uma vez, para preencherem, opa, para preencherem a nossa pesquisa, tá, e espero vocês no próximo vídeo, pessoal, então, até mais! E aí Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto